...interpretar melhor, junto comigo, a Gretchen, tá? Eles vão imitar a Gretchen. E desses rapazes que estão aqui, nós vamos tirar um apenas. Prestem atenção. Vamos dar um bracinho de distância entre vocês, por favor. Muito bem. Isso. Vem mais pra cá, esse é grupo, mais pra cá um pouquinho. Aí fica bom. Você de branco vai pra lá um pouquinho. Aí, solta o braço. Você mais pra cá um pouquinho. Você, Rengitinho, aqui mesmo. Prestem atenção na regra. Primeiro momento, vocês vão ter que me copiar, tá? Copiar. Segundo momento, um de cada vez a minha frente. Vai ter 10 segundos pra mostrar o que quiser. Ok? Então vamos lá. Primeira lição. Junte os pés. As mãos na cintura. Direita na frente. Flexiona o joelho. Bumbum pra trás. Aponta o dedinho direito. Valendo! Agora sim, ó. Virando. Isso. De frente para na agora. Mão e joelho, ó. As suas mãos nem se me mexem, ó. Número 1. O que você quiser na plateia, vai. Capricha. Você, você agora. Você. Vai. Pode criar. Inventa. Isso. Ó. Aê, 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 isso. Número 2. Melhor que ele, hein? Vai. Arrasa, arrasa. Pode inventar. A gente não tem igual, não. E fora, gente. E fora, gente. Meu Deus. Número 3. Vai. Lá, vai. Vai. Arrasa, arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Ela é gogo, hein? Que desigência. Assim você me mata. 4. Vai, 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 vai. 5. Foi meio durinho, mas tá bom. Olha. Gente, eu tô roda. Eu tô roda com esse homem. Vem. Vai, vai, vai. Meu Deus. Tá amarrado, pai. Peste. Agora, hein? Agora, hein? Me joga. Ó, ó, ó. Vai, vai na craia. Vai na craia. Aí. Tá bom. Gente. Olha, se eu pudesse, sinceramente, eu dava pro 7. Mas, não posso. Cês sabem, né? Sou evangélica. Tava saindo de casa hoje com esse vestidinho. Minha mãe olhou pra mim e falou, Débora, tá indo pra onde com esse vestidinho tão curto? Eu falei pra ela, olhei, falei, tem uma voltinha na sala. Falei, mamãe, estou indo pra reunião da Renascer. Vamos renascer naquela igreja. Gente, vamos lá, então. Vamos votar, meninos, um pouco mais à frente. Pra câmera pegar, gente, isso. Palmas pro número 1. Dois. Passinho pra frente. Três. Quatro. Cinco. Passinho pra frente. Seis. Passinho pra trás. Sete. Pra frente. Querido, obrigado, viu? Amor, obrigado. A Deus abençoa, viu, nego? Volte sempre à Bahia. Volte sempre a Ponto Seguro. Muito obrigada. Vamos lá, então. Dos três agora. Junta mais os três. Levanta a mão quem gostou dele. 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 Quem leva o prêmio é ele hoje. Querido, muito obrigada. Você arrasou também por um braço. Agora você, depois do som, vai no camarim para mostrar o negócio. Um pedacinho pra ele, um pedacinho pra ele, DJ. Um pedacinho pra ele. Olha, você dançando desse jeito, você me lembra o Wilson, meu ex-marido. Gente, como me lembra? E o Wilson me marcou muito a minha vida. Vou cantar uma música pra você agora em homenagem ao Wilson. O DJ, ah, e o Wilson vai. Vamos lá. Vamos lá, gente. Quem vai dançando, vou dar uma caipirinha, hein? Não, não, não. A culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra seu capataz. Eu vi o copo tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. A mente linda era demais. Eu virei gay e assumi agora a arte da perfeita. E hoje um dia eu só sorri. E eu entrei em casamento, cujo peito atendou a mão de meu coelho vestido. Vai, cara, peça o cara, velho, velho. E disse, ei. Vai, cara, amor.